Bom dia, minhas flores, tudo bem? Estou deixando o like aqui no canal, se inscreve. Se você é nova, seja bem-vindo por aqui. Meu nome é Rafael Araújo, tenho 23 anos e tenho uma filhinha de 3 aninhos, tá? Hoje é quarta-feira, estou com a sacolinha aqui, porque eu vou colocar no lixinho do banheiro, né? E se você ainda não sabe, tenho certeza que não, você que é nova, eu tenho uma parceria aqui no canal com a Mayra Liz, tá? Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo e o canal dela de dicas, receitas, vlogs e muitas coisas variadas e bem legais para vocês irem lá, tá bom? E é isso, gente. Bom, eu já estou colocando, já coloquei o vídeo, está no privado, no YouTube, de quarta-feira, mas só mais tarde eu vou liberar, porque agora está corrido, que hoje, gente, é dia de lavar roupa. Então, vai dar para mim colocar agora cedo o vídeo, tá bom? Quando o vídeo vai me ensar de polva, porque eu não consegui pôr eles de manhã, sabe? Porque é corrido para mim. Hoje eu vou pôr esse tapete aqui para lavar, ó. Aquele está sujido. Já é 10h30, só fazer uma linguiça, arroz e feijão. E olha, eu fico com o primeiro. Primeiro eu lavei as roupas que eu ganhei de inverno. Gente, muita roupa linda e nova, sabe? Vocês me perguntam assim, Rafa, você ganha roupa nova ou usada? Eu ganho roupas usadas, mas, gente, com ótimo estado para uso, tá? Eu não ganhei aquela roupa rasgada, aquela roupa furada, não, tá? Do mesmo jeito que eu dou para as pessoas roupas da Maria, tem 19, que eu digo, que dá para usar bastante ainda. Eu recebo esses tipos de roupas. Ó, essa roupa mesmo, eu ganhei, ó. Essa brusquinha, ganhei minha cunhada. Tem 20, tá novinha, eu falo. Porque, gente, ó. Novinha, dá para usar muito ainda. Então, eu lavei as minhas roupas de inverno. As roupas de lã, que curta a lã, eu lavei separado. Agora, estou lavando os lençinhos que eu ganhei, gente, coisa mais fofa. E, o que mais estou lavando? E outras pecinhas separadas. Depois, vem a roupa que eu uso antes de casa, roupa de cama, entendeu? Eu lavo assim. Então, eu vou lavar essa... O que é essa pica? Ah, está aqui, já. Ó, já arrumei a cama. Só falta esticar os lençol, já. A Maria está vendo o desenho, não. E ela quer largar a ticha. E é isso, gente. Vou lavar aqui a pia, ó. Com sif. Se você não viu o vídeo de faxina que foi no canal, pode ver que está disponível aqui. Então, agora eu não vou mostrar eu... Ó, gente, meu nariz escorrendo. Olha aqui, que nojeira. Ó, até que, enfim, ele veio me ver. Quem veio me ver, gente? Quem se pergunta o sol? Olha aí, o sol. Ó. Ó. Que dia lindo. Ó, o sol na minha casa. Olha só. Seja bem-vindo. Meninas, hoje se der, vou lá no Provo Par. Ai, gente, não vai ensinar isso primeiro. Pera aí. Quem não sabe o Provo Par é o lugar que a gente doa roupa para as pessoas que necessitam. Eu sei que demorei muito para doar essas roupas, mas se Deus quiser, eu já vou. E muitas meninas aqui falam assim, Rafa, doa para a Irmandade e tal. Ai, gente, é que as Irmandades, assim, tem bastante gente que já doa, né? Então, eu vou doar para esse lugar, que esse lugar também precisa, sabe? Um lugar que é pessoal da minha cidade aqui, entendeu? Criança, essas coisas que precisa, idosos. Pessoal como a gente mesmo, sabe? Então, eu vou lá dar, que eles também... É tipo a igreja lá. Você dá e as pessoas vão na casa entregar, entendeu? Vou dar lá. Gente, se você tem alguma coisa na sua casa, doa. Não deixa guardado. Você não vai usar. Doa. É tão gostoso doar. Parece que o coração da gente enche de carinho, sabe? De alegria, de amor, sei lá. Um negócio bem gostoso. Eu sinto isso toda vez que eu dou as coisas à Maria. E muitos de vocês falaram, Rafa, acho lindo o jeito que você faz. Você doa, você não vende. Gente, eu jamais vou vender a coisa da Maria. A não ser assim, que eu falo. Por exemplo, eu comprei um sapato meio espaçado. E, eu não sei. E rapidinho, mês passado. É, e rapidinho ele ficou pequeno com a da Maria. Mas ele tá novinho, assim. Nem paguei o sapato. Aí eu vendo, claro, né, gente? Porque eu nem peguei o sapato. Mas foi uma coisa, assim, que eu ganhei. Da Pá Maria. Uma coisa que eu comprei, mas já paguei. Já tá tudo certo. Não, jamais eu vou vender, gente. Jamais eu vou vender alguma coisa da Maria. Eu não me sinto bem em vender nada, sabe? Mas é isso, gente. Bora lá. Eu começo tirando essas coisas assim, ó. Gente, ontem me deu um trabalho o vídeo de quarta-feira. Por quê? Eu tinha editado ele. Ai, meu Deus. Aí, toda vez eu desligo o computador. Deixa eu ver esse negócio aqui. Eu desligo o computador pra poder... Pra poder renderizar. Renderizar que fala? Acho que é, né? E toda vez, ele é assim, desliga e ele tá tudo certinho, editado. Só renderizar. O que aconteceu, gente? Deixa eu virar a câmera pra mim. O que aconteceu? Onde? Aconteceu uma coisa que fiquei chateada. Fiquei, assim, desesperada. Falei, é o fim. É o fim da coisa. Porque, olha... Vocês acreditam, gente? Que tá tudo certinho. Quando eu fui ver, eu tive que editar tudo de novo. E já era quase duas da manhã. E hoje eu acordei com um pouquinho de dor de cabeça. Porque eu dormi muito tarde, gente. Pra vocês verem, gente. Eu tinha editado tão bonitinho. Tinha colocado transição. Eu tinha colocado coisas bem bonitinhas, sabe? No vídeo. Tinha me dedicado muito. Ai, gente. Que tristeza, né? Aí, o que aconteceu? Fui lá e editei tudo de novo. Mas eu não editei como a primeira vez. Eu não coloquei transição. Sabe? Fui lá, vou editar porque já era muito tarde, gente. Duas da manhã, bem dizer, sabe? Aí, era um mil e 47. Quando eu terminei, quase duas, né? Aí, porque eu fiz tudo certo. Eu vou fazer o quê? Editar de novo. Porque amanhã eu não posso ter nenhum vídeo. Eu sou uma pessoa de compromisso, gente. Compromisso. Ixi, eu não gosto de... Sabe? De, tipo... Eu trabalho com o YouTube, né? Então, eu não posso falhar, né? Mas é isso, gente. Deu tudo certo. Não era o fim da coisa. Porque, olha... Achei que era o fim. Ai! Ah! Desbola na minha boca. Oi, eu prendi no Coca-Bona na boca. Porque eu tô com a esponjinha no banheiro, ó. Fica nojeira, né? Desespero. Eu ia anchar a minha... É assim, cheio de cabelo, esponjinho. Eu não gosto de cabelo, não sei. Gente, eu achei que lá é o fim, meu Deus. Vai dar certo esse vídeo. O que que eu fiz pra dar errado e comecei a me... Sabe? Me culpar. Ai, meu Deus. O que que eu fiz? O que que eu fiz? É graças a Deus, deu certo. Agora eu vou secar a pia, ó. Lavei. Tá limpinho, bonitinho. Agora só... Tá pra vocês verem o daí? Oi. O que que tem na sua sereia? Nossa, que lindo. É uma surpresa. É. Nossa. Mostra pra suas amiguinhas. Olha, gente. Ariel. É muito linda, viu? Manda beijinho. Pra suas amigas. Manda beijo. Beijo? Ah, manda beijo. Depois você manda, né? Meninos. Tá pensando aqui comigo? Vocês têm muita curiosidade. Vocês me perguntam muito. Rafa, quanto você ganha com o YouTube? Rafa, qual foi o seu primeiro pagamento? Bom, gente. Eu acho que primeiro pagamento a gente não tem problema falar, né? Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo pega, né? Acho que não existe um YouTube que não é YouTuber. Um YouTuber, né? Que não sai. Que não pega. Todo mundo pega, né? Tem esse direito de pegar o primeiro pagamento. Quanto que foi? Meninas. Vou falar pra vocês, né? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Bom, esse vídeo de hoje vai ser um vídeo mais bate-papo, sabe? Porque eu acho que eu já gravei muito aqui. E já limpei meu banheiro, ó. Eu vou gravar, eu vou falando e vou mostrando o que eu fiz. Tipo uma aqui e fala, aqui vai ser uma limpa e fala. Ó. Aí o cifre eu deixei mesmo. Ó, gente. Sempre cai água lá de cima do chuveiro, sabe? Coteiro. Aí eu deixo essa banheira aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho de água. Daí eu jogo aqui. Gente, essa banheira tá bem usada já. Já tem três anos, né? Mas ainda eu uso ela. Esse aqui não é sujeira, tá? É de tanto arrastar ela, arriscou por baixo, daí pegou... Aí ficou desse jeito. Mas eu lavo, abarico ela bem bonitinha. E ela é sempre bonitinha, tá? Eu lavo água quentenela, desinfeto, sabe? Aquela coisa e tudo. Aí eu deixo assim que depois eu venho aqui e limpo o chão do banheiro, varro do banheiro. Então, meninas. Vocês... Me desculpa, aquelas pessoas, assim. Eu falo um assunto, gente. Já desvio pra outro, entendeu? Mas, gente, é que eu sou assim. Eu duvido se não existe uma pessoa que é desse jeito. Então, me acostumei comigo. Aos poucos você vai acostumar, porque eu sou desse jeito, ó. Esse tá pior da minha cunhada. Eu esqueci de dar um tipo de meu... Pra me levar na minha sogra, né? Que meu esposo trouxe bolo do aniversário da Maria. Ó, gente, as costeiras. Ó o pano de mamão. Mamão aqui no palco, ó. Mamão... Mamão orgânico. Vou deixar aqui, ó. Eu já vou tirar daqui, que eu vou enxaguar. Bom, gente, vocês me perguntam muito. Ai, se a câmera cai na água, eu fico sem câmera por mais da vida. Bom, vou deixar vocês aqui. Não vai cair, vocês não vão cair, não. Então, vocês me perguntam. É que o áudio vai ficar meio abafado. Olha que eu lavei. Olha só que eu lavei. Não vou falar no nome desse dólar. Vem correndo. Ó, meu primeiro pagamento, gente, foi cento... Cento e quantos? Cento e três dólares por aí do YouTube. E o que eu fiz com ele? Vocês me perguntam. Mas o que você fez com o primeiro pagamento, Rafa? Eu recebi há um ano, mais de um ano atrás, né? Gente, é tão gratificante receber um dinheiro da coisa que você gosta de fazer. Se você é youtuber, começou agora o seu canal, não desista, por favor. Não desista em nenhum momento. Por quê? É difícil o YouTube, gente. Não vai desistir. Ai, tô com pouca visualização. Meu canal nunca cresce. Faz vídeo que você gosta de fazer. Vídeo de faxina da visualização. Faz vídeo de tour. Faz vídeo... Algum vídeo que chama a atenção da pessoa, sabe? Das pessoas. Que vai ganhar visualização. E com a visualização, você ganha muitos inscritos, entendeu? E é muito gratificante você receber por uma coisa que você ficou em casa. Você gravou, você ficou cuidando da sua filha, do seu lar, do seu esposo. Sabe? E ali recebeu, você foi... Sabe? Isso não tem preço, sabe? Então, foi cento e três dólares. Mais ou menos isso, gente. Não lembro muito bem. E recebi a cartinha do Glugodicense. Demorou um pouquinho, porque eu tinha colocado o direito errado. Né? A gente tem que ver as coisas. Mas eu recebi, gente. O YouTube. Como eu falo sempre. O YouTube é um patrão muito certinho, gente. O pagamento vem no dia, não atrasa. Nossa, é uma coisa assim de... Que todo patrão deveria ser, entendeu? Toda empresa deveria ser. Então, e o que que eu fiz? Ai, gente, não lembro o que que eu fiz. Só sei que eu comprei coisa pra Maria. Ah, lembrei. Comprei uma... Gente, vocês acreditam que o primeiro pagamento... Eu não comprei nada pra mim. Eu comprei pra Maria e pra minha esposa. Vocês não tão acreditando. Verdade. Só comprei coisa de comer pra mim. Acho que eu até falei no vídeo. Mas não falei o que eu tinha recebido. Né? E... Aí, eu comprei essas... Eu comprei um... Eu lembro que eu comprei uma calça pra minha esposa dormir. Comprei uma galinha... Um jogo da galinha picadinha pra Maria. Que foi... O jogo que eu falo foi os bichinhos, sabe? O pintinho, o galho, a galinha. Eu lembro que eu comprei. Aí, gente... É... Nossa, fiquei tão feliz. Fui lá em cima com a minha mãe. Cento e poucos dólares. A trezentos e poucos reais, gente. Já é bastante, né? Às vezes tem gente que pode falar assim... Nossa, mas só isso? Só isso? Tô botando de vídeo? Gente... Pra mim já é bastante, entendeu? Se eu ganhar um real pra mim... É... Nossa, eu pulo de alegria. Pra mim que eu gosto de noite. Peraí, gente. Eita... E o pintinho. O pintinho tá latindo um vento... Passou na cara dele. Gente, se eu ganhar um real... Pra mim já tá ótimo. Pra comprar chiclete. Vocês não tem noção como eu sou feliz por um real. Vocês sempre me perguntam... Rafa, como que você é feliz com tão pouco? Gente, como se diz as aventuras de Poliana. Tenta olhar pelo lado bom da vida. Joga o jogo do content. Vamos ver se é bom. Você consegue alguma coisa de ruim? Olha pelo lado bom daquele lá, entendeu? Eu olho sempre lá pelo lado bom da minha vida. Sabe? Que eu tenho um lar pra morar. Que o meu esforço é o emprego. Que eu tenho um canal no YouTube. Que eu tenho vocês. Pra me assistir. Que eu tenho minha família. Que eu tenho... Sabe? Tudo. Isso que eu penso. Eu olho pela simplicidade, sabe? Eu não olho pela riqueza. Assim, ai, eu queria aquilo lá. Eu queria aquilo. Sabe? Não. Se um dia eu conquistar, graças a Deus. Mas eu vou conquistar. Aos poucos a gente conquista. Então, pra mim saiu bastante, por exemplo, um pouco. Sabe? Foi, nossa. Deu pra mim ir lá no mercado. Assim, não dá pra comprar tanta coisa. Porque é coisa cara. Não vai na minha cidade. Eu sabe que é cidade pequena. Então, você já viu, né? Então, gente. É isso. Eu fiz isso. Eu comprei as coisas pro meu esposo. As coisas pra Maria. Eu lembro que eu até comprei um sapatinho pra ela. Foi muito legal, sabe? E aí, se eu ver o pagamento, vocês ficaram curiosos. Tiraram a curiosidade. Curiosidade. Gente, não é da noite pro dia. Eu já recebi muitos comentários. E recebo direto. Falando assim. Ai, eu quero ter um canal no YouTube só pra ganhar dinheiro. Como que faz? Gente, a pessoa já foi bem direta, né? Não é assim, amiga. Se você quer ir pra ganhar dinheiro, então desiste. Porque ele tá fácil, não. Quando eu comecei, nem tinha muita regra. Hoje em dia, tá lotado de regra. Então, assim, ó. Começa porque você gosta. Se um dia der certo, vai dar, claro. Mas vai demorar um pouquinho, dá. O meu demorou, mas eu sei. Põe um ano, tá? Um ano, assim, lutando, tá? Olha, gente. Eu colocava vídeo, bem dizer, quase todo dia. Na época. Não era todo dia, mas era quase. Entendeu? Mas... Vai lutando. Se você consegue, não desiste. Porque muito isso começou comigo, sabe? Nem que a hora que ficou inspirada de mim. Começou. Falei, Rafa, vou parar porque... Eu não tô nem escrita, nem visualização. Aí eu vou parar. Gente, não é da noite pro dia. Calma. Calma, paciência. Nem que você coloque um vídeo por dia, por dia. Um vídeo por semana ou um vídeo todo dia. Você que sabe. O jeito que você vai gostar gravar, se você quer... Pra sua vida, se você quer trabalhar com aquilo. Tenta lutar por aquilo, sabe? Não fica sentado esperando cair do céu. Ou esperando o YouTube comentar seus vídeos. Porque não vai acontecer isso. Entendeu? Luta, luta. Luta. Igual eu luto no oito dias, gente. Responda no comentário. Tô ali de ter um vídeo. Tô dormindo tarde. Tô assim, com zoieira. Zoieira. Não, olheira. Tô... Acordo com dor de cabeça que eu tenho que acordar pra fazer almoço, sabe? Então, gente. Não desista do seu sonho, amigo. Por favor. Você tem que acordar de tudo? Não desista não, tá? Você vai conseguir enquanto... Eu tô conseguindo, mas eu tô lutando ainda, gente. É difícil. Eu tô lutando muito ainda. Quero muito chegar no 100 inscritos. Você sabe disso, né? Mas você sabe, né? O dia eu chego lá. Mas eu não vou desistir, gente. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Ó, trouxe minha roupa aqui, ó. Falando com vocês. Mas já falei oito minutos, gente. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque ficou muito grande. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de... Lava e fala, limpa e fala, porque eu e a gente tô atrasado com o almoço. Sorte que só fritar linguiça, né? E fazer um arroz e o feijão tá temperado. Tudo certo, né? Mas eu ia gravar pra vocês. Deu ir lá no negócio, levando roupa. Não sei se eu vou gravar, gente. Tomara que dê certo de eu ir. Não quero que dê errado, não. Mas um beijo pra vocês. Vou colocar ela na boca, ó. Tá molhado. Espero que vocês tenham entendido. Nunca desista dos seus sonhos, por favor. Porque por mais difíceis que seja, não desista. Porque eu aprendi isso, sabe com quem? Com a Vanessa Moraes. Ela me... Todos os vídeos ela fala isso e eu guardei pra mim, sabe? Porque, gente, eu imaginava que eu ia estar com nove meses. Me inscrito. Ixi, eu não imaginava nunca isso. Muito obrigada. Ah, eu vim agradecer também. Vocês sempre me falam. Rafa, mas você nunca agradece os inscritos que você completa, tipo, nove mil, oito mil, sete mil. Gente, sabe, nem passa pela minha cabeça. Mas eu agradeço todos vocês que confiam no meu trabalho, que se inscreve, que assistem, que me ajudam muito, sabe? Deus abençoe cada um de vocês, que o canal possa chegar nos dez mil, uns vinte, uns vinte, uns cinquenta, uns cem mil, né? Que a gente vai chegar lá um dia, se Deus quiser, tá bom? Se você quer parceria, quer divulgação de lojinha, quer divulgar as coisas que você faz, sei lá, qualquer coisa. O meu Instagram tá aqui embaixo. Vai lá, gente, que tem vaga pra divulgação, tá bom? Ainda tem duas vaguinhas, tá? Beijos. Tchau.